Olá pessoal, eu sou a Lucy, bem-vindos ao canal Show de Artesanato. No vídeo de hoje eu trouxe ideias muito legais para você reaproveitar e reutilizar aqueles materiais que normalmente a gente joga fora e joga no lixo. Eu sei que vocês gostam de vídeos assim, por isso hoje eu trouxe essa compilação com essas ideias bem legais. Não esquece de deixar o seu like se você gostar desse vídeo. Muitas pessoas até gostam do vídeo, mas acabam esquecendo de deixar o like, de interagir aqui no canal através do like. Então, você já pode deixar ele agora pra não esquecer, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo e agora vamos começar! Para a primeira ideia, vamos reutilizar garrafas de vidro. Eu fui usando o material que eu tinha aqui em casa, como por exemplo, eu peguei aqui uma rendinha e colei na garrafa. Também usei uma fita de juta e vou decorando aqui e que essa ideia sirva assim como uma inspiração pra você decorar também as suas garrafinhas. Use o material que você também tem aí na sua casa, você pode adaptar essa ideia para os materiais que você tem. Aqui eu tô colando pérolas, eu colei em cima e embaixo. Eu tô usando aqui esse barbante e eu vou enrolar ele todo aqui nessa parte de cima da garrafa. E aqui eu vou fazer também um laço. E aí, como eu tinha esse botãozinho aqui, eu vou colar ele aqui no meio pra dar ainda mais um charme. E está pronta a decoração na garrafinha que eu estou reutilizando e agora ela não vai mais pro lixo. E aqui está outra garrafinha que eu decorei com os materiais também que eu tinha aqui. Eu apenas mudei um pouquinho a decoração, coloquei ali ao invés das pérolas essa fitinha espelhada. E olha como ficaram lindas as minhas garrafinhas. Eu vou usar elas para decorar aqui um cantinho da minha casa. Para a ideia número dois, eu estou usando uma garrafa pet e um molde de borboleta, que você pode conseguir aí no Google. É só passar o molde da borboleta para a garrafa pet e recortar. E a gente já vai ter a garrafa pet nesse formato aí de borboleta. Agora, eu vou usar uma cola branca aqui pra artesanato. Escolhi um tecido bem bonito que eu tinha aqui em casa. Escolhe aí um tecido que você gosta, da sua preferência. E é só forrar aqui esse plástico da garrafa pet com esse tecido. Vou cortar aqui o excesso de tecido e a borboleta vai ficar assim. Agora, é só moldar aqui as asas da borboleta. Por isso, eu vou dobrar aqui um pouquinho dos lados, pra ela ficar com um formato assim mais bonito. Olha só. Aí, eu tinha um chatom aqui em casa, que eu colei aqui pra fazer a cabecinha da borboleta e algumas pérolas pra dar um charme a mais. Com uma tinta, eu também fiz uma bordinha aqui ao redor, né, da asa, né, das asinhas da borboleta. Aqui atrás, eu coloquei um ímão, assim, eu posso colocar ela onde eu quiser. Também fica muito legal colocar um palito aí atrás e você pode colocar ela pra enfeitar o jardim. Ou até mesmo colocar, assim, num vaso de flor pra decorar o seu vasinho. Porque a borboleta, ela vai dar um destaque, ela vai dar aí uma decorada. Nos seus vasos, aí nas suas plantas, no seu jardim. Ou você pode fazer um móbile ou usar como você preferir. Eu amei essas borboletas, elas estão muito lindas. Espero que você tenha gostado também. Ideia número 3. Vamos precisar de uma caixa de leite. Ou de suco também. Eu medi aqui uma altura de 5 centímetros. E com base nessa altura, eu fiz a marcação ao redor de toda a caixinha. Agora, é só cortar. E eu forrei essa caixinha com papel sulfite, por dentro e por fora. Eu só não forrei nessa lateral aqui e também na parte de baixo, ok? Porque aí, não vai precisar mesmo fazer acabamento na caixinha. E eu fiz três dessas caixinhas aqui. Agora, vamos colar uma na outra. Assim como eu mostro pra vocês aí no vídeo. Essa parte não tem segredo. Aqui eu tenho quatro rolinhos de papel higiênico que eu cortei eles. Eles ficaram assim, tipo, no formato de uma escadinha, né? E eu vou forrar eles também com a folha sulfite. Eles ficaram assim. Aí, eu tenho dois desses tubos aqui de papel toalha. Eu coloquei ele aqui e eu medi, olha, nessa altura. E cortei. Aí, eu também peguei um outro rolo de papel toalha. Cortei ele um pouquinho menor. E depois, também usei aqui um tubinho de rolo de papel higiênico, olha. Vai ficar outra escadinha. Aí, eu fiz uma marcação aqui com a caneta, porque eu queria cortar nesse formato. E eu cortei nesse formato os outros tubinhos também. E forrei com papel sulfite colorido. Ficarão assim. Aqui embaixo, eu cortei um rolinho de papel higiênico, só pra fazer um suporte. Pra essa parte ficar assim, de pezinho. E agora, eu vou colar essas peças aqui. Um em cima do outro, do lado aqui das caixinhas. Aqui desse outro lado, eu colei aqueles quatro rolinhos de papel higiênico. Aí, eu achei legal também colocar mais quatro aqui desse outro lado. Pra ter bastante espaço pra que eu possa guardar as minhas coisas. Agora, você vai precisar de um pedaço de papelão, ou o que você tiver aí na sua casa. Pra você colar aqui embaixo e fazer uma base. Então, eu vou colar o meu organizador aqui embaixo, pra fazer uma base. E também coloquei aqui atrás, pra ficar um pouco mais firme. Olha, um outro pedaço. E o nosso organizador ficou lindo. Eu amei. Super útil. Olha, não esquece do seu like, hein. Porque se vocês gostam de vídeos assim, é bom você deixar o seu like pra eu saber. E eu posso trazer mais ideias assim, ok? E aí, qual ideia você mais gostou? Deixa aqui nos comentários também, sugestões para os próximos vídeos. O que você gostaria de ver aqui no canal? Eu leio o comentário de vocês com muito carinho. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Me segue nas minhas redes sociais. O link delas está aqui abaixo, na descrição do vídeo. E eu deixo pra vocês essas duas sugestões de vídeos bem legais. Caso você ainda não tenha visto. Um super beijo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.